Esse é o cachorro do mato. É um animal selvagem da família dos canídeos, que inclui outras espécies como raposas, lobos, coiotes, chacais e os cães domésticos. É um mamífero carnívoro que vive em cerrados, campos, áreas florestais e está distribuído por toda a América do Sul. No Brasil, esse animal aparece com nomes variados, como por exemplo, guaxaim, lobinho, raposa e entre outros. Se alimentam de aves, pequenos roedores e mamíferos e também frutas, répteis e ovos. E são vistos aos pares durante a reprodução. Pode ser observado nas margens de estradas. É um caçador solitário e ágil, e seus ataques são precisos. Já a jaguaterica apresenta características similares a de uma onça pintada. A diferença é o porte do animal e o estilo das manchas. É carnívora e feroz o bastante para capturar qualquer presa que atravesse seu caminho. E aqui vemos um flagrante impressionante desses dois animais ferozes. Em uma batalha de vida ou morte, a jaguaterica perseguiu um casal de cachorro do mato em meio a esse milharal. Ela tenta capturar, mas teve bastante dificuldade de abater um dos cachorros, que desesperado acabou fugindo. Mas a jaguaterica não desistiu da sua presa e acabou indo atrás para capturar. E não sabemos o que aconteceu no final. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!